Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, Luta pela Vida, Obsessão, Armação, Corrupção, Ambição, Assassinatos, Mistérios, Chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, um envelope chegou até as mãos de Doralice que ao abri-lo se surpreendia com o conteúdo visto que a deixava transtornada e chorosa respondendo ao pai Sim, é o Tiago e a Sabrina, sim Foi por isso que ele não atendia a minha ligação Ele tava com ela, ele tava com a Sabrina Vixe, será que Doralice irá cair na armação? Puts, que chato, né? Bem, vamos saber o que irá acontecer ficando ligadinhos agora para as emoções do capítulo de hoje Doralice ficava transtornada no que via e todos horrorizados tentavam acalmá-la Minha filha, eu pensava que o Tiago era um bom moço Nunca imaginei que ele iria fazer uma coisa desta pelas suas costas Dizia Mazé Miserável, como ele pôde ter a coragem de ter me traído assim E justamente com a ex-namorada dele que ele vivia me dizendo que nunca voltaria para os braços dela Isso que acabei de ver por essas fotos É tão repulsivo, tão nojento Eu não posso continuar com um cara desse Eu não posso Dizia Doralice, revoltadíssima Carma, filha, carma Não age com a cabeça quente Dizia Antenor O que o senhor quer que eu faça, pai? Olha o que o senhor e todos acabaram de ver junto comigo aqui Essas fotos são mais que evidências Que o Tiago caiu na rede daquela serigaita da Sabrina Não tem como ele contestar isso aqui Dizia Dora, batendo com as mãos nas fotos Minha sobrinha, com certeza o Tiago vai te dar uma explicação Isso é fato Dizia Laureano Explicação o Tiago pode até dar pra mim, tio Mas não tem nem como mais ele inventar uma mentira Depois destas provas que eu tenho aqui em minhas mãos Cujas imagens valem mais do que mil palavras E ainda ele veio com um papinho pra cima de mim Que o celular dele tava descarregado Conversinha pra pôr dormir Pensa que eu sou uma trouxa Dizia Doralice Tudo tá muito estranho, sabe Dora? O Tiago não atendeu seus telefonemas Depois apareceu um motoboy entregando esse envelope Que não se sabe de onde veio Dora, você sempre foi uma garota esperta Não meta os pés pelas mãos Dizia Valkyria Tava pensando, pia Sua tia Bar tem razão Não seja precipitada Averigue essa história direito Dizia Antenor Averiguar o que, pai? As evidências estão claras O Tiago me traiu com a serigaita da Sabrina E ela aproveitou para mandar essas fotos Só pode ter sido ela pra me espizinhar Pra me quebrar por inteira Nas ilusões que havia criado com relação ao Tiago Ou idealizando como um príncipe Mas na verdade ele não passa de um sapo Como eu pude ser tão burra e idiota De ter acreditado nele? Ele teve uma recaída pela Sabrina Só pode ter sido isso Afinal de contas Acho que a grande maioria dos homens Não passam de uma raça de safados Dizia Doralice, revoltada Fia, me escrua dessa Seu pai nunca aprontou Nunca traí a minha véia aqui Dizia Antenor E muito menos eu, sobrinha Seu tio aqui Respeita por demais a sua tia Dizia Laureano Tá, vocês não estão no meio Destas raças de homens safados Vocês são diferentes Dizia Doralice Olha que nem o seu irmão Que não tá aqui presente Que foi um raparigueiro como ele foi Aprontaria uma coisa dessa com a Gerarda Ai, mas mesmo assim Não bate, fia Não me bate essa cachorrada Que o Tiago aprontou O moço parecia tão bom Será que ele não ficou bêbado não E acabou cometendo esse deslize Que a diabo encardida Se beneficiou pra mandar essas fotos Dizia Antenor Filha, o que o seu pai tá dizendo é grave Pode ser que o Tiago caiu numa armação Dizia Mazé E quem mais se beneficiaria com tudo? A ex-namorada Que você muito bem descobriu Que ela ainda não o esqueceu Dizia Valkyria Apesar dos pesares, gente Tiago mentiu pra mim Deveria ter me contado o que aconteceu Eu ainda tô custando a acreditar Que ele tá totalmente inocente nesta história Pela essas fotos aqui Ele bem que aproveitou Dizia Doralice Notou, sobrinha Que nenhuma dessas fotos Seu namorado está de olhos abertos? Dizia Laureano O que tá querendo me dizer, tio? Perguntava Doralice Que ele não tá nada sóbrio Nas poses que vemos aqui Respondia o tio Porque o safado tá bêbado, né, tio? Isso é óbvio, não? Por mais que tudo esteja estranho Vou ter que dar um tempo com o Tiago Até ele esclarecer toda essa situação aqui Não vai ser só me falando Tentando me explicar, não Ele vai ter que me provar Que caiu numa armadilha E enquanto isso não acontece Para os braços dele eu não volto Dizia Doralice Ai, fia Você é mesmo turrona Mas eu compreendo sua situação Dizia Antenor Que bom que o senhor e todos aqui Devem me compreender Eu não posso ficar com uma pessoa Se eu ficar desconfiando dela Ficar com fantasmas na cabeça Não leva nenhum relacionamento à frente Eu vou esperar o Tiago chegar E vou ter uma conversa dolorosa com ele Dizia Doralice Uma hora depois Tiago comparecia no empório E Antenor e todos os familiares Olhavam torto pra ele Nesta altura do campeonato Até Juscelino estava presente Pois já tinha sabido do ocorrido com a irmã Notando algo estranho no ar Tiago via todos com a cara fechada E principalmente a namorada Que estava com a cara super emburrada Querendo saber o que estava acontecendo Tiago fazia várias perguntas para a amada Oi meu amor Que cara é essa? O que está acontecendo? Por que essa cara de emburrada? Por que todos estão olhando estranho pra mim? Quer mesmo que eu te responda? Perguntava Dora Sim, não posso ficar assim Sem saber das coisas O que está vendo? Me responda, por favor Pedi o jovem angustiado Por que você mentiu pra mim? Perguntava Doralice Menti sobre o que? Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Perguntava o jovem Sem saber do ocorrido Você não se lembra o que estava fazendo Quando a minha filha ficou te ligando? E você nada de atender o telefone, né? Perguntava o antenor Ah, meu celular estava descarregado, seu antenor Respondia o veterinário Mesmo que o seu celular estava descarregado O que você estava fazendo neste momento? Perguntava Juscelino em tom explosivo Eu... 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 Eu estava trabalhando, gente Respondia Tiago E precisa titubear assim pra responder uma simples pergunta? Dizia Valquíria Que tá pegando, pessoal? O que eu fiz de errado? Perguntava o veterinário Pergunte pra sua consciência e veja se você vai ser honesto Dizia Laureano Ah, meu querido Pensávamos que você era um bom moço Dizia Mazé O que foi que eu fiz, gente? Parem de rodeios Meu amor, me diga o que eu te fiz Perguntava o jovem bem aflito Não vou dizer nada Só quero que você veja essas fotos aqui Dizia Doralice Entregando um envelope nas mãos do jovem Que já abria E visualizava as fotos Se estarrecendo E dizendo Meu Deus Eu não posso acreditar que a Sabrina foi capaz disso Ah, mas você aproveitou, né, seu safado? Como pode fazer isso com a minha irmã, hein, seu filho da... Dizia Juscelino Já querendo ir pra cima do cunhado pra esmurrá-lo Mas o tio Laureano interrompia-o, dizendo Pare, sobrinho Violência não Nada se resolve com violência A Dor e o Tiago têm muito o que conversarem Eles vão ter que resolver essa terrível situação E eu vou resolver Deixa eu te explicar, meu amor Tudo tem uma explicação Eu caí numa armadilha ingenuamente Sabrina é uma cobra Dizia Tiago Antes de ser uma cobra Ela é uma mulher Com seus atributos físicos de beleza Ah, e você simplesmente caiu nos encantos dela Mas tá bom Vamos dizer que você caiu numa armadilha Por que você não foi honesto comigo E me contou que algo estranho te aconteceu Em vez de ter vindo com a balela de celular descarregado Queira ou não queira Isso foi uma mentira, não acha? Dizia Doralice Oh, fia Acho bom você e o Tiago irem lá pra casa discutirem E vê que pé vai dar tudo isso Porque aqui tá chegando freguês E freguês não merece assistir barraco de família Só quero que você saiba, fia Que a decisão que você tomar A gente vai tá do seu lado Dizia Antenor Mas tome cuidado, mana Não caia na conversa desse aí Oh, tô de olho em você, hein, malandro Dizia Juscelino Apontando os dois dedos Que ele havia retirado dos seus Para a direção do cunhado Enfim, Doralice estava em sua casa Sentada no sofá da sala Conversando frente a frente com o namorado Olha, Dora Eu deveria ter sido honesto contigo Mas fiquei com medo de você não acreditar na minha história Quantas vezes já dissemos Que num relacionamento tem que existir confiança e transparência Não se lembra disso? Ah, Tiago Como você pode quebrar isso? Meu amor Me escute Vou te contar como tudo ocorreu Como acabei caindo na cama da Sabrina Me poupe Não me conte essa coisa sórdida e nojenta de vocês Não irei te poupar, não Você tem que me ouvir Eu já estava indo embora pra casa Quando a Sabrina veio com uma historinha De que o cachorrinho dela Supostamente estava evacuando mole Ela parecia aflita Fui ver o que estava acontecendo Eu examinei o cachorrinho E até então parecia normal com ele Mas mesmo assim eu receitei o medicamento se acaso o Spike tivesse ruim Sabrina me agradeceu Sabrina me agradeceu Me ofereceu um suco E me armou e mandou essas fotos pra você Por favor, Dora Não me abandone Acredite em mim Acredite em mim Eu te amo garota Eu não suportaria te perder Dizia o veterinário Em tom de choro Eu estou muito confusa Tiago Eu não posso ficar assim Consistida num relacionamento A base de desconfiança Eu estou insegura Se ao menos no comecinho Se ao menos no comecinho Você me falasse a verdade Me preparasse pra que quando chegassem essas fotos Eu estaria prevenida Poderia até então tudo isso tomar rumos diferentes Mas não Você se acovardou e mentiu pra mim Com papinho de celular descarregado Sendo que você estava Era impossibilitado de atender a minha ligação Ai eu não suporto mentiras Tiago Por mais que possa me doer Eu prefiro mil vezes a sinceridade no relacionamento Você então vai me abandonar? É isso? A Sabrina então venceu Conseguiu o que queria? Perguntava o jovem em tom de choro Eu te amo Tiago Te amo com todo o meu coração Mas vou ser honesta e muito transparente contigo aqui neste exato momento Só volto pra você se você conseguir alguma prova de tudo isso que você acabou de me contar Prova de que meu Deus? Como irei te provar garota? Eu já te disse que tudo foi uma armadilha da Sabrina Você bem sabe que ela ainda não me esqueceu Ela teria interesse de sobra pra melar nossa relação Prove Quero que você prove que tudo foi uma armadilha Enquanto você não provar nada Em seus braços eu não volto tão cedo Você tá sendo cruel demais comigo, Dora Caramba Eu tô caidinho por você, garota Puts É isso mesmo Você quer dar um tempo logo de cara, sim? Sim Um tempo até você provar algo que foi armado pela Sabrina Segunda-feira a gente vai estar de boa Eu tenho certeza Assim que eu pedir minha demissão na fazenda Essa prova vai estar em minhas mãos Dizia o jovem Mas como será que o Tiago vai obter essa prova, hein? Será que ele vai chegar a conseguir o intento? Não sei o que você vai fazer Mas torço pra que você consiga Pra que fiquemos juntos Sem fantasmas pra nos rodear Como te disse Eu tô confusa e muito desconfiada É assim então Esse fim de semana eu não vou te ter Lamento Dizia a jovem com os olhos lacrimejados Tá bom Eu tô indo E eu vou lutar pra tê-la de volta E saiba de uma coisa, garota Eu te amo E muito Retirava-se o jovem Doralice, muito triste Também chorava Agarrando a almofada do sofá E dizia Ai, eu não sabia que amar era tão complicado assim Ai, meu Deus Como tô sendo tola em dizer isso Mas na verdade Quem são complicados Somos nós os seres humanos Pois essa vida Essa vida é o amor E amor é o mais lindo dos sentimentos Um sentimento que não machuca Quem nos machucam São as pessoas Na estrada Tiago voltava pra casa Muito triste Muito desolado Por tudo que havia acontecido Momentos depois Dora estava de volta Para o empório E contava a todos Sobre a conversa Olha, fia Se foi essa a sua decisão tomada Quero que você saiba Que todos nós aqui Tamo do seu lado Viu? Dizia Antenor Mas eu creio Que tudo vai ser provado Sobrinha Dizia Valquíria E se o seu namorado Descobrir a verdade, Dora? Perguntava a Laureano Eu vou ter a humildade De assumir que fui dura E pedir perdão ao Tiago E espero que ele me perdoa E me compreenda Dizia Doralice Ah, esse rapaz Irá te perdoar Sim, filha Ele te ama Dizia Mazé Mas maninha Eu te admiro, viu? Você não é daquelas Que cai fácil Na conversa de um homem Dizia Juscelino E eu sou dessas Viu, Juscelino? Dizia Geralda Que estava com Wanda Cujas elas estavam presentes E sabendo de todo o ocorrido E almoçando com os familiares Do velho Antenor Minha vida de raparigueiro Com certeza que sim Dizia Geralda Com brilho nos olhos Olhando para o amado Agora para o outro lado Tudo é muito triste Para você, Dora Você e o Tiago Formam um casal Tão lindo Mas eu creio Que tudo será esclarecido Essa víbora da Sabrina Vai encontrar o dela Assim vai Sabe gente Uma coisa que eu achei estranho Dizia Wanda O que foi amiga? Perguntava Geralda Lá na mansão do Serrana Branche Eu achei tão estranho A governante Yolanda Dar folga para todos Os funcionários da casa Essa é a segunda vez Que ela faz isso Quando a doutora Marli E a Carla se ausentam Desta vez A doutora e a filha Foram para São José do Rio Pardo Lá na casa do doutor Carlos Só vão voltar na segunda-feira De manhãzinha O que vocês me falam disso? Dizia Wanda Ah minha querida Isso não precisa nem se pensar Com certeza a safada da governanta E o advogado Vão aproveitar sozinhos Lá na mansão Vão privaricar ao máximo Daqui um pouco Os chifres dela Não passam mais nas portas De tanto que estão crescendo Dizia Antenor Bem debochado Ah Antenor Pare de ser debochado Doutora Marli É uma mulher tão boa Não merece o marido que tem E nem a governanta que tem E acho que adorem você Wanda Deveriam ter contado Toda a verdade para a coitada Contar que ela está sendo traída Pelo marido E a safada da governanta Dizia Mazé Ah me desculpe dona Mazé Isso eu não vou fazer não E ainda mais que eu ganhei Um aumentinho de salário Do doutor Maurício Dizia Wanda Você chantageou o doutor Maurício Em benefício próprio Para ganhar um aumento de salário Ah Wanda Isso é feio Doutora Marli Quando descobrir isso Vai te pôr no olho da rua Isso é fato Dizia Valkyria Concordo contigo Val E concordo com todos aqui Que estão me olhando Com olhares de recriminação Mas agora eu não tenho coragem De chegar na doutora Marli E falar a verdade Pode ser que um dia Eu chego nela e conto Dizia Wanda Só espero que essa sua decisão Não seja tarde demais Mas enfim Cada um sabe da sua consciência Dizia Mazé E você fia Por que não contar logo a verdade Para a doutora Marli? Perguntava Antenor Ela vai descobrir por ela própria Eu sinto em meu coração Que ela vai descobrir tudo sozinha pai E a casa do doutor Maurício Vai cair Respondia Doralice Enquanto isso Na mansão do Serrana Branches Maurício e Yolanda Almoçavam num clima bem romântico Tudo muito bem preparado Pela apaixonada governanta Que perguntava O que achou de tudo Que preparei Maurício Formidável Yolanda Não tenho palavras Muito melhor do que aquela Bagaceira de feijoada Que teve aqui Com aquela gentalha Dos familiares da Doralice Nossa Eu tive que fazer Das tripas ao coração Para comer aquilo Nossa Eu detesto feijoada Ô comida grosseira Além de outros elementos No prato Vai carne seca Lombo Linguiça Perra Abre orelha Que nojo Tive que comer bem pouquinho Para disfarçar no meio Daquela gentalha toda Esse meu querido Hoje para você Meu amorzinho Eu preparei um famoso Bonfait Bonignon Sei que você adora Eu amo esse prato Mas você sabe Que poderíamos ter ido Num restaurante Evitaria todo esse trabalho Que você teve Yolanda Eu sei disso Mas eu quis fazer Um mimo Para você E provar Que sou bem melhor Que a Marli Que mal sabe Fritar um ovo Marli sabe Fritar um ovo Sim E por favor Não se compare Com ela Estamos tão bem Yolanda Não estraga o momento Por favor Ok Tudo bem Agora Será que a caipirazinha Da Doralice Já viu as fotos Que foram entregues A ela Com certeza que sim E acho que o namoro Do Tiago Já era Ah Isso tudo Tá parecendo Um sonho Logo logo Tiago aparece Nesta porta Todo desolado E muito arrasado Pelo fim Do relacionamento Dele E eu vou aproveitar E consolar Muito o meu menino Vou dar colinho Para ele Porque faz muito tempo Que não dou um colo Para o Tiago Quando ele era Criança e adolescente E a Marli Como sempre Vivia trabalhando Até os dias de hoje Eu aproveitava Para dar o colo A ele Quando ele chegava Machucado da escola Quando tinha brigado Com uma namoradinha Ah Meu menino lindo Que eu amo Hoje o meu colo Será todo Para ele Cuidado Yolanda Não vá se entregar Num abalo emocional Não conte a verdade Para o Tiago Até quando Vou ter que sufocar Esse segredo Dentro de mim Eu tenho vontade Às vezes De contar toda a verdade Mas ao mesmo tempo Tenho medo De te perder Maurício Que bom Que você está Sendo sensata E sabe Que se cometer Alguma loucura Você me perde De vez Portanto Vamos aproveitar Esse momento aqui Aproveitar Que está com o homem Que você é caidinha Por ele Vamos fazer um brinde Com esse vinho Que nem toda Ralesada Da periferia Tem condições De tomar Chatulato Hum Então vamos brindar Maurício E Yolanda Então faziam o brinde Que momento Maravilhoso Muito agradável Ah Maurício A Sabrina Depois vai querer saber Se todo o plano Correu como Nós imaginávamos Quer saber o estado Que o Tiago Chegará aqui Ah sim Vamos contar Para ela sim E essa garota Irá ficar Muito feliz Sabrina É a norinha Rica Que eu quero Para o meu filho Já chegando Na mansão Tiago Adentrava E se surpreendia Com o pai E a governanta Num clima Para lá De suspeito O jovem Bem desolado E muito arrasado Mesmo assim Notava algo estranho No ar E perguntava Cadê os empregados Desta casa E que milagre É esse Dona Yolanda A senhora Almoçando Com meu pai Calma Eu te digo Como a sua mãe E sua irmã Foram passear E só vão voltar Na segunda-feira De manhãzinha Eu resolvi dar folga Para todos E sozinha aqui Dou conta de tudo Só ficou seu pai aqui E outra Seu pai me convidou Para fazer companhia A ele Fiz mal? Qualquer coisa Eu me levanto E me retiro Dizia a governanta Não Que isso Só perguntando mesmo E a senhora Tá almoçando Com meu pai Fique tranquila Respondia o jovem E que carinha é essa Meu filho Tá parecendo triste O que houve? Perguntava o pai A Sabrina aprontou O pai Fez uma armação E me deu um suco batizado Caí na cama dela Ela aproveitou E fez umas poses Comigo na cama E nós dois Totalmente nus Destas fotos Ela conseguiu entregar Para Doralice Que ficou estarecida No que viu Contava o jovem E Holanda E Maurício Trocavam olhares Bem discretos Maurício Fazendo o tipo Dizia ao filho Como a Sabrina Pode jogar tão baixo Assim filho Que garota Perigosa Realmente Ela é obcecada Por ti Coitadinha da Dora Deve tá arrasada Né Vocês então Terminaram Perguntava E Holanda Muito Eu acredito em você Filho Olha Desculpe no que vou te falar Dora te caracterizou Como um calhorta Como um homem safado E mentiroso Que conta balelas Filho Pense bem Dora demonstrou Que não te merece Ela deveria confiar Mais em você Eu sinceramente Tô chateado Muito chateado Pelo fim do seu namoro Mais chateado ainda Pela Doralice Que irá te perder Filho Que é um rapaz De ouro Um verdadeiro galã Lindo Que o pai aqui fez Dizia o falso Maurício Todo convencido Tá Tá Chega papai Eu vou consolar As minhas mágoas No meu travesseiro Eu preciso ver Como tudo vai ser Pela frente Dizia o jovem E você acha Que vai ter como Voltar pra Doralice Você acha Que tudo vai ser Resolvido Perguntava Yolanda Olha dona Yolanda Esses são detalhes Que não vem agora Ao caso Eu não sei Como tudo vai ser Mas uma coisa Eu te digo Eu não vou ficar Sem a Doralice Eu amo muito Aquela garota E sei que ela Me ama também Agora se me dão Licença Vou para o meu quarto Dizia o jovem Se retirando Já almoçou O filho Perguntava o pai Cujo filho Que se retirava Gritava respondendo Tô de boa Tô sem fome E Yolanda Muito irritada Dizia Maldita Doralice Tá cravada No coração do Tiago Como se fosse Uma praga Como se fosse Uma doença Que não tem cura Ah Maurício Sabrina Vai ter trabalho Pra tirar essa Caipirazinha Do caminho dela Concordo contigo Tiago Tá mesmo envolvido Pela filha Do velho Queijeiro Ah mas Estamos nesta História Pra reverter Tudo isso Olha Faz o seguinte Agora Aproveita E dá aquele Colinho pro Tiago Enquanto Conta as novidades Pra Sabrina No telefone Tá Tá ok Vou agorinha Retirava-se A governanta Já fazendo A ligação Pra Sabrina Que também Almoçava Em sua fazenda A riquinha Atendia o telefone Olá Oi Sabrina Te liguei Pra te contar As novidades Então me conte Doutor Maurício Tô muito curiosa E aí o plano Deu certo? Deu sim Em partes Como assim? Dora e Tiago Deram tempo Doralice Não acreditou No meu filho 100% Nas palavras Que ele contou A ela E ela Só vai voltar Para o meu filho Assim que ele conseguir Alguma prova De que caiu Numa armadilha Criada por você Ah se depender De mim O Tiago Não vai conseguir Nada Pra provar Que caiu Numa armadilha E nisso Ele pode esquecer A Doralice Uma vez Que ela disse Então que só vai Voltar aos braços Dele Quando ele Provar a verdade Ah e eu aproveitei Ainda sabe Sabrina Joguei uma sementinha Pra que o Tiago Percebesse O quanto Dora é cruel Em não confiar Na palavra dele Ótimo doutor Neste meio tempo Enquanto Tiago Não prova nada Vamos agir Pra que ele Jamais volte Para os braços Daquela maldita Mocoronga Da Doralice Essa garota Não será uma pedra No meu sapato Já próximo Do quarto De Tiago E Holanda Batia na porta E dizia Chamando Tiago Tiago O que a senhora Quer Dona Yolanda Por favor Me deixe em paz Pedi o jovem Que chorava Se consolando No travesseiro Abre essa porta Por favor Tô te pedindo Preciso ver Como você tá Eu tô bem Me deixe em paz Se não abrir Essa porta Eu vou ficar aqui Batendo Batendo Até eu te vencer Pelo cansaço Tá legal Eu vou abrir Dizia o jovem Que levantava-se Da cama Com o rosto vermelho De tanto chorar E abrindo a porta Percebendo O estado Do rapaz A governanta Dizia Ah meu querido Você tava chorando Tava sim Por que? Homem não pode chorar não? Claro que homens Podem chorar Por acaso Você acha que homens São feitos de pedras E só nós Mulheres Somos as sentimentais? Que não passamos De umas manteigas Derretidas? Chorar Lava a alma Meu querido O jovem Então começava a chorar E abraçava A governanta Que dava Todo o seu apoio Ou consolando Num abraço Que ela sentia Muita falta A governanta E o jovem Que estava deitado Na cama Apoiado sua cabeça No colo da mulher Que fazia Aquele cafuné carinhoso Conversavam Eu fico tão arrasada De vê-lo sofrendo Desse jeito Meu amor Você é como um filho Pra mim Eu sei disso Aliás A senhora Sempre teve um zelo Exagerado por mim Porque eu te vejo Como um filho Tenho um amor E um carinho Muito grande Por você Eu quero o seu bem E me corto o coração Vê-lo nesta tristeza toda Eu quero a Doralice Dona Yolanda Eu amo demais Aquela garota Tente então Provar a verdade Pra ela Como você acha Que irá provar A verdade Pra Doralice Tenho até Boas ideias Mas não sei Qual de fato Vou executá-las Ah Me conte Me conte Tô interessada Me conte Me conte Dizia Yolanda Pelo carinho Tá com a minha Tá com a minha maninha Poupar a minha maninha Senti um ciúmes Te cuidar E que bom Pegar Tô com a minha maninha Tô com a minha maninha Tô com a minha maninha Que se retirada Tô com a minha maninha 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 Eles vão achar muito esquisita Essa volta de vocês Antecipada Marli Dizia Carlos Que dirigia o carro Vou explicar Que o tempo lá Em São José do Rio Pardo Estava muito nublado Com garoas E que não deu Para aproveitar Para visitar Os pontos turísticos Da cidade Que iremos Numa próxima vez É isso Na mansão Do Serrana Branches E no quarto Os amantes Ligavam um rádio gravador E colocavam Uma fita cassete De músicas românticas Neste clima Os amantes Se envolviam Ardentemente Num som Que estava Até um pouquinho alto E que sem dúvida Tirariam do foco De escutar Qualquer barulho externo Maurício e Yolanda Começavam Suas preliminares Para lá De sensuais Cujo levariam Ao êxtase De um prazer De uma transatórrida Marli e Carla Enfim chegavam Na mansão Acompanhadas Pelo jovem Doutor Carlos Que as ajudavam Com suas pequenas Malas de viagem Estranho Cadê os empregados Desta casa? Perguntava Marli Será que a doida Da dona Yolanda Deu folga Para todo mundo De novo mamãe? Perguntava Carla Só pode ser Ah essa Yolanda Viu? Pensa que é a dona Da casa Dizia Marli Já adentrando Na casa Marli e os demais Escutavam Som de músicas Que música alta É essa? Da onde vem isso? Perguntava Marli E é uma música romântica Dizia Carlos Deve ser o maninho Escutando Dizia Carla Mas seu irmão Não curte músicas Tão antigas assim E me parece Que é daquela Cantora de blues A Billie Holiday Dizia Marli É antiga mesmo Muito antiga Dizia Carlos Com certeza Deve ser o papai Ouvindo isso Dizia Carla Seu pai parece doido Ouvindo música Neste volume E eu vou subir Lá no nosso quarto Pedir pra que ele Abaixe isso Misericórdia Você minha filha Fique à vontade Aqui com o Carlos Tá? Daqui a pouco A mamãe desce Com seu pai Dizia Marli Já subindo as escadas Marli então Prosseguia até seu quarto E escutava o som Mais alto ainda Cujo intensificava Também Barulhos de sussurros E gemidos De prazer Muito apavorada No que ouvia Marli mexia Na maçaneta Da porta E notava Que não estava Trancada A porta Enfim era aberta E visualizando Uma cena Estarrecedora Marli não acreditava No que os seus olhos Viam Maurício E Yolanda Numa cena Quente de sexo Cujo eles Transando Não percebiam Que estavam sendo Notados Pela advogada Que gritava Bem alto Num tom Possesso De raiva Desgraçados Malditos Então Maurício Era com essa Vagabunda Da Yolanda Que você mantinha Um caso Né seu verme Fora da minha casa Vocês dois Saem da minha casa Maurício Maurício Muito apavorado Trocava olhares Com amante Que também estava Muito apavorada E surpresa Sem muita reação E sem saber O que dizer O advogado Mesmo assim Dizia muito reticente Marli Eu 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 Marli Muito possessa De raiva Em ter descoberto A traição Do marido Continuava A gritar Vocês dois Saem da minha vida Saem fora 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 daqui Preparem-se E fiquem ligados Para as emoções Do próximo capítulo